E aí galerinha, hoje vamos aprender a remover a caixinha de termostato da geladeira CRC28B. Galera, isso é um modelo da geladeira Consul, 280 litros, mas tem muitos modelos de geladeira que vem com essa mesma caixinha. Galera, para remover essa caixinha, vamos precisar simplesmente da chave fenda. Galera, o primeiro passo, antes de remover ela, é apertar essa chave aqui, essa é a chave da lâmpada. Apertar esse botão para baixo, e com o dedo, com o dedão na parte de cima, vamos apertar para baixo, bem forte. Apertou para baixo, vai fazendo esse movimento, a peça vai sair na mão da gente. Tem essa mola, não pode esquecer de colocar ela depois. Galera, após remover, aqui dentro vai ter um botão, essa parte branca. Vamos empurrar ele com a chave para dentro. Empurrou para dentro, vamos puxar a caixinha, fazendo esse movimento. Se ela não sair, a gente não pode forçar, se ela quebra, empurra novamente e vai forçando para fora, puxando para fora, sem forçar muito. Já saiu, saiu a parte de trás. Lá na frente tem dois ganchinhos, galera. A gente não pode puxar para fora, tem que puxar um pouco para atrás, nessa direção, para desencaixar. Desencaixou, olha lá. Aí, galera, é só tombar para baixo, porque se a gente forçar, quebra esses dois ganchos da frente. Galera, na hora de montar, é fácil, olha. É só colocar a parte da frente primeiro, encaixa, empurra para frente, empurrou para frente. Vamos apertar agora. Apertou, viu o catarra firme, confere a parte da frente. Agora, galera, vamos colocar o botão da lâmpada. Encaixou a mola, tem um ganchinho aqui na frente, encaixou a mola nele. Agora, essa peça aqui, galera, que é essa peça de plástico, vai encaixar aqui, olha. Vamos apertar até no final. Pergunta até no final, vai dar um estrago. Um estrago, assim, soltar. E confere se está tudo certo. É isso aí, galera, tá? Dica dos amigos aí, olha. Porque resolvi fazer esse vídeo porque essa caixinha quebra muito, quando o cliente vai tentar tirar. É isso aí, guinantes. Até o próximo vídeo.